Bruno Henrique, Gabigol tá pedindo no meio, BH27 arranca, Gabigol, espalmou o Bruno Henrique, toca a música, é gol do Bengão! Gol! Bruno Henrique! É esse canteio pro Flamengo, bola na primeira trave, desvio, sobrou, Gabigol bateu, toca a música, hoje tem, hoje tem, gol! Hoje tem, gol do Gabigol! Gol, o Flamengo pode selar de vez a classificação pra final! Gabriel Barbosa, Gabigol, toca a música, hoje tem, é gol do Bengão! Gol! Do Gabigol! tá orientando aí o português Jorge Jesus de 65 anos, Arrascaeta bate no meio da área, deixa ir de cabeça toca a música, é gol do Mengão gol gol olha tá rubro negra Pablo Mari é papo, papo, papo do Flamengo no Maracanã lá vem o Everton Ribeiro, cruzamento Rodrigo Caio, toca a música é gol do Mengão é covardia gol 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 Rodrigo Caio o Flamengo humilha o Grêmio é o Ai Jesus gol do gol do gol do gol do